Olá, amigo, minha amiga, que prazer estar aqui novamente falando para vocês. Você sabia que nós temos inúmeros alimentos que são nossos amigos? Mas também nós temos vários alimentos que são nossos inimigos. E quem quer conviver com o inimigo? Eu não. Você? Oh! Show, inimigo! Olha, sabe aqui quais os alimentos que são nossos inimigos? Embutidos. Alimentos industrializados. Açúcar refinado, que são nossos amigos, são os alimentos naturais. Verduras, legumes, frutas, alimentos integrais. Peixe, nossa, faz muito bem para a nossa saúde. Mas hoje eu vou ensinar para vocês um suco que ele é seu amigo do coração. Ele fortalece o coração, controla a pressão arterial. Olha, e ainda deixa a gente muito mais jovem. Isso mesmo. Porque é um poderoso antioxidante. Tem pressão alta? Quer também rejuvenescer? A dica está aqui. Fácil. Olha, você vai pegar mais ou menos dois cachos bons de uva. Ela pode ser uva preta ou vermelha. A uva de outra cor não serve, viu? Porque é essas que servem como antioxidante. Então, eu vou colocar aqui, ó. E fica uma delícia. Duas maçãs picadas. A pera. Você sabia que ela é ótima para a retenção de líquidos? E ajuda a controlar a pressão arterial? Então, duas peras aqui. Minha pera está pequena, mas eu coloquei duas. Duas rodelas finas de gengibre e uma xicrinha de café, de vinagre, de maçã. Antibactericida, antifugicida. Isso aqui é o amigo da nossa saúde. Ele age como uma enzima. E uma enzima poderosa para baixar o colesterol, para limpar as nossas veias, principalmente associado a esses ingredientes que eu passei para vocês. Então, vai aqui, ó. Uma xicrinha. Um litro de água. Gente, aqui não pode coar. Por quê? Se você coar, principalmente a uva, ela, os poderes maiores, está na casca. Se você coar, você vai desprezar esses poderosos antioxidantes. A casca, que é ótimo para o coração e é ótimo também para controlar a pressão arterial. Então, vamos bater lá. Nosso suco poderoso da saúde, amigo do coração. Você sabia que isso aqui, a semente da uva ainda, que eu esqueci de falar para vocês, ela é riquíssima em vitamina E? Pois é. A vitamina E é ótima para prevenir o envelhecimento. Viu como tem que bater bem batido mesmo? Porque nós não vamos coar. Mas, olha só, essa saúde aqui, ó. Se tomar um litro desse por dia, que não é nenhum sacrifício, não, viu? É maravilhoso. Deixa eu experimentar aqui. Eu quero estar com o coração em dia, com a minha pele em dia, com a minha pressão em dia. Por que não? Gente, fica maravilhoso. Não põe açúcar, não. Açúcar refinado, principalmente açúcar refinado, é um veneno para a nossa saúde. Toma ele in natura, sim. É delicioso, maravilhoso. Você tem alguma dúvida? Quem quer entrar em contato com a gente? Por favor, entra. Manda uma mensagem pelo WhatsApp para 011-991-62-9753 991-62-9753 Ou, se preferir, pode ligar. Qualquer tratamento, se você quiser pedir informações, liga 011-991-62-9753 para entrar em contato com a gente. Manda uma mensagem pelo WhatsApp para 011-991-62-9753 991-62-9753 Se preferir ligar, pode ligar e pedir informação sobre qualquer tratamento pelo WhatsApp ou por telefone. 011-295-023-04 011-295-023-04 Não tem distância para nós. Eu quero você sempre perto de mim. Eu quero contar com você. Porque eu estou aqui para fazer o melhor para você. Entra no meu canal. Lá, você conhece o meu canal ainda não? Por favor, entra lá. Canal André Rezende no YouTube. Rezende com S. Se inscreva. Indica para os amigos. Saúde. Fica com Deus.